Bom, bora para o sorteio então agora? Eu vou pedir para o Matheus ficar no pote 1, né? Matheus, só inverter aqui, ó. Matheus no pote 1, por favor. A Larissa no pote 2. Larissa aqui no cantinho no pote 2. O Nicolas está certinho aí no pote 3. E o Natan troca de lugar com a Larissa aqui. Vem para o quarto. Isso. Então eu vou explicar um pouquinho do sorteio. No pote 1, aqui, junto com o Matheus, a gente tem os cabeças de chave. Então estão aqui Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. No pote 2, vale lembrar que os potes 2, 3 e 4 foram definidos pela classificação dos clubes no ano anterior. Então os mais bem classificados depois dos cabeças de chave estão aqui no pote 2. São eles Novo Horizontino, Ferroviária, Ituano e Ponte Preta. No pote 3, ali, com o Nicolas, temos Guarani, Oeste, Botafogo e Mirassol. E no pote 4, o Bragantino, ao lado dos três times que subiram esse ano da Série A2. Santo André, Inter de Limeira e Água Santa. A gente vai sortear primeiro o pote 4, depois o 3 e o 2. Para fechar, a gente sorteia os cabeças de chave. Vamos começar o sorteio então? Vou pedir para que o Natan, mexa as bolinhas primeiro, Natan, por favor. E sorteie a primeira bolinha. A primeira bolinha vai exatamente para o grupo A. A Carol vai ajudar ali a abrir a bolinha, para a gente mostrar o primeiro sorteado da tarde. E é o Água Santa. Recém-promovido, o Água Santa, então, vai para o grupo A. Pode tirar mais uma bolinha, Natan? Agora esse representante vai para o grupo B. Santo André, o Ramalhão, então, vai para o grupo B. Já temos Água Santa, Santo André, agora Natan, para o grupo C. Vamos mais um time sorteado. Aí a Carol mostra para todo mundo ver. Internacional, a Internacional de Limeira vem para o grupo C, a intercampeã paulista de 1986. Para fechar, apenas para cumprir a tabela ali, a gente vai mostrar o quarto representante, que vem aqui para o grupo D. O Bragantino. É para ser o Bragantino, pelo menos, né? Está ali. Bragantino, então, definido o Bragantino, vem para o grupo D. Muito obrigado, Natan. Agora é a vez do Nicolas, para trazer para a gente aqui os sorteados do Pote 3. O Nicolas, mexe as bolinhas. Nicolas, por favor. Aí, garoto, sorteia uma. Primeira bolinha vai ali, junto com o Água Santa, no grupo A. Vamos ver quem é o primeiro sorteado. Oeste. Oeste, Barueri. Então, vai para o grupo A, ao lado do Água Santa. Mais uma. Nicolas, por favor. Mais uma bolinha. Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto. Vem para o grupo C, junto com a Inter de Limeira. Ah, desculpe, é com o Santo André, é verdade. O Botafogo vem para o grupo do Santo André, eu vou para o grupo B. Agora, o time que vai dividir o grupo C com a Internacional de Limeira. O Mirasol. Mirasol, então, vem para o grupo C, junto da Internacional de Limeira. Agora, o representante do grupo D, que vai integrar o grupo D ao lado do Bragantino. é o Guarani. Então, Guarani e Bragantino já são os dois dos integrantes do grupo D. Muito obrigado, Nicolas. Vamos a Larissa agora e os sorteados do Pote 2. Mais uma vez, a gente começa pelo grupo A, B, C e depois o D. Pode sortear a Larissa, por favor. Lembrando que no Pote 2 temos Novo Horizontino, Ferroviária, Ituano e Ponte Preta. A Ponte Preta. Então, no grupo A, junto com Oeste e Água Santa, teremos a Ponte Preta. Isso significa que teremos derby no Campeonato Paulista, porque havia uma possibilidade do derby não acontecer caso os dois times estivessem no mesmo grupo. Então, tem aí um grande confronto já definido para o Campeonato Paulista. Próximo pote. Próxima bolinha do Pote 2. Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai para o grupo B, junto com Botafogo e Santo André. Restam duas bolinhas no Pote 2. Pode sortear a Larissa, por favor. Sobraram Ituano e Ferroviária, hein? Quem vai se juntar a Mirassol e Inter de Limeira é o Ituano. Ituano, também bicampeão paulista, hein? Ituano vai estar no grupo C. Dois campeões aí já no mesmo grupo, Ituano e Internacional de Limeira. Ferroviária, Ferroviária, Guarani e Bragantino no grupo D, de dado. E chegou a hora da gente descobrir quem serão os cabeças de chave para que time, para que grupo vai, para que grupo vão os quatro times mais tradicionais de São Paulo. Vou pedir aqui para o Matheus começar a sortear. Primeiro eu mexo as bolinhas, Matheus, por favor. Isso. Pode tirar uma bolinha, Matheus. Muito obrigado. Então, esse primeiro time sorteado vai lá para o grupo A, ao lado de Ponte Oeste e Água Santa. E é o Santos Futebol Clube. Santos no grupo A. Santos, Ponte, Oeste e Água Santa. Grupo A, então, o primeiro grupo definido, 100% do Paulistão. Vamos lá, Matheus. Mais uma bolinha, por favor. Esse será o representante, o cabeça de chave do grupo B. Palmeiras. O Palmeiras, a sociedade esportiva Palmeiras no grupo B, com o Novo Horizontino, Botafogo e Santo André. Agora o representante do grupo C. Vamos lá, Matheus. São Paulo ou Corinthians, hein? São Paulo. São Paulo Futebol Clube no grupo C, ao lado de Ituano, Mirassol e Inter de Limeira. Para fechar, peço ao Matheus que pegue a última bolinha para mostrar que o Corinthians vai estar no grupo D, ao lado de Ferroviária, Guarani e Bragantino. Está aí a Carol mostrando para confirmar. Corinthians. Então, estão definidos os grupos do Paulistão 2020. Apenas para repassar para vocês aqui. Grupo A, Santos, Monte Preta, Oeste e Água Santa. No grupo B, Palmeiras, Novo Horizontino, Botafogo e Santo André. No grupo C, São Paulo, Ituano, Mirassol e Internacional de Limeira. No grupo D, Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino.